Olha a playlist do ML, vem com o fenômeno, meu parceiro Pedro Cedece e Maracanã, um tamo junto, vai O Varesma mandou no bem que eu vou levar, se é brava e ela vai ser papapá Na checa dela, vai, vai, perereca, vem, ô perereca, vai, vai, perereca, pá, pá Na checa dela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, pá, pá Na checa dela, põe treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Compre um arsenal de peça, um arsenal de bala, agora toma, vai Ô toma, toma rajada, agora toma, vai Eu disse toma, toma rajada, agora toma, 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 toma rajada, agora toma, 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 toma rajada Chama, DJ Ipop, Gustavo, Cede, Suelho, Tão Divulgações DJ Marquinhos, DJ Inglésiano, DJ Inglésiano, tamo junto, valetões de Teresina é mais Por Varesma mandou no bem que eu vou levar, se é brava e ela vai ser papapá Pá, 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 na checa dela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, pá, pá Na checa dela, vai, vai, perereca, vem, vem, perereca, vai, vai, perereca, pá, pá, vem Foi treta aqui na favela e tá prontada sem cobrada Compre um arsenal de peça, vem, 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 agora toma, vai Ô toma, toma rajada, agora toma, vai Eu disse, toma, toma rajada, agora toma, 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 toma rajada, agora toma, 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 toma rajada Vem, Vinicius Cedes, o cara da mídia, ou de Cedes Pica-vi-bandoleira, pica-vi-do, beijo Vem com o ML, a playlist mais famosa do Brasil Chama, chama, vem Mais uma do ML chegando pra você Só na manha, só na manha Muito doido, muito doido Tô aqui com meu xará, só pegando as vozinhas Só dançando, só curtindo, tamo só na maresia Só na manha, só na manha Só na manha, só na manha Muito doido Tamo aqui tomando uma, só uísque papai Só uísque papai Aquele velho uísque falsificado de trinta conto Sem conto, sem conto, sem conto Conhece, 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 conhece Conhece, 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 conhece Conhece, conhece Mais uma dos fabricantes de sucesso Todo mundo em pânico Sucesso do ML Pra ficar na sua bênção Vem com nós menino, vem assim, vem assim, vem assim Vai ser o hit do carnaval Eu tô aqui com meu xará, só pegando as vozinhas Só dançando, só curtindo, tamo só na maresia Só na manha, só na manha Só na manha, só na manha Muito doido Tamo aqui tomando uma, só uísque papai Só uísque papai Aquele velho uísque falsificado de trinta conto Sem conto, sem conto, sem conto Conhece, conhece, conhece Conhece, conhece, conhece É pra ficar na sua mente É pra tocar no paredão Conhece, conhece, conhece Mais uma DML, menino Conhece, conhece Eu conheço o sucesso de longe, é mais uma, é mais uma dos fabricantes de sucesso Atenção meninas, atenção rapazes, se liga na playlist do ML A playlist mais viciante do Brasil Hoje no baile da Penha o que vai rolar Só putaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Traz o lança que eu tô com o meu copo na mão Hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 toma E hoje eu vou parar na gaiola, fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 sua gostosa Toma, 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 vem Hoje no baile da penha o que vai rolar Só botaria pra essas meninas dançar Os amigos já tão cada um com a sua missão Pra cima, chama, vem Eu disse hoje Eu vou parar na gaiola Fica de marala Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 toma E hoje eu vou parar na gaiola Fica de marala Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas Toma, 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 toma sua gostosa Toma, 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 sou gostosa Meu parceiro Arthur Bacana, equipe Fabio Son Moscato nos paredões, marque RTA Meu parceiro Léo Tatu, DJ Cassiano, Paredão Lobo Mal, tamo junto Vinicius é Deus, o cara da mídia, caminhão do galinha Gol do Edu, Esportes Pets, tamo junto É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei no Mandela Vem, eu disse eu Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão, com o popozão no chão E eu Parado no bailão, no bailão Ela com o popozão, com o popozão no chão Com o popozão no chão, com o popozão no chão DJ Cortugan Passando Lourençaldi, para DJ Michael Silva, DJ Gleciano Bicap, Vidraçari Araújo, tamo junto É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de todo por ela pra manter uma relação E hoje nós nem conversa Tô decidido, não é à toa que eu me joguei no Mandela É que eu me joguei no Mandela E eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão e o poposão no chão Com o poposão no chão, o poposão no chão Eu disse eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, poposão no chão Com o poposão no chão, com o poposão no chão E o poposão no chão Vale o MS, meu parceiro Manoel, tamo junto, meu irmão Leo, Tato, Estúdio, Renda Multimarcas Planet Multimídia, tamo junto, galera Olha a playlist do ML A playlist mais viciante do Brasil Vem com o Fenômeno A playlist mais viciante do Brasil Vem com o Fenômeno Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe, viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu burro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro Não fale mais do meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe, viro a cara, finge que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real, mas eu adoro A playlist do ML DJ Bob Welton, divulgações, tamo junto DJ Marquinhos, vem DJ Janderson A gente ama o corredo, é nóis, meu irmão Toca a playlist, toca a playlist Que é sucesso garantido Bora, tudo bacana, tamo junto